Eu quero você aqui comigo nesta palavra, palavra que é fundamental, que é indispensável no nosso dia. Palavra que preenche os vazios, que cura as feridas. Palavra que nos serve como remédio para a nossa alma. Alma cansada, aflita, desgostosa. Eita, Jesus, me dá a Tua palavra nesta manhã. Enquanto a gente vai meditando aqui nessa palavra, se ligue com o céu e já vá conversando com Deus, enquanto Deus fala com você. Já vá ir registrando o seu pedido de oração e dizendo, Senhor, eu vou orar por isso, por isso e por isso. O Senhor está dizendo aqui sobre alguns planos que Ele tem para nós. E assim como Ele tem planos, Ele revela aqui os planos dEle, planos de paz, planos de fazer prosperar, planos de dar esperança e um futuro. Olha que coisa linda. Da mesma maneira que Ele revela os planos dEle, Ele também revela os planos do nosso inimigo, do nosso adversário. Os planos do nosso adversário estão bem revelados na palavra de Deus. E Ele diz que os planos do diabo é matar, é roubar e é destruir. Mas aí Ele diz, olha, mas os meus planos, os meus planos são planos de trazer coisas boas, planos de prosperidade. Essa passagem aqui, ela foi levada ao povo que estava cativo, prisioneiro na Babilônia, o povo de Deus. Uma mensagem que chega como um alento. Aquele povo ali estava num período muito complicado da sua vida, um momento difícil. E aí o profeta, ele chega com essa mensagem que é válida para aquele povo, naquele momento difícil, onde estavam cativos na Babilônia. E essa mensagem, ela também chega para nós. Hoje, no dia de hoje. Nós que também atravessamos momentos difíceis, momentos de dor, momentos de prisões também. Essa mensagem, ela vale para você hoje, no dia 19 de maio de 2022. Porque a mensagem de Deus é uma mensagem atual. Deus está dizendo assim, nos citando pelo nosso nome, dizendo, olha, minha filha, fulana de tal. Eu tenho alguns planos para você. Escute, escute, escute a voz do próprio Deus dizendo com você hoje, você que ligou o seu rádio agora. Deus está dizendo assim, eu tenho planos com você. Eu tenho planos para você. Eu tenho coisas para fazer através de você. E esses planos que eu tenho, é plano de pai. São planos de pai. Qual plano que você tem aí para o seu filho? Eu tenho um monte de planos para minhas filhas. E eu tenho certeza que nenhum dos planos que eu tenho em minha mente para a Clarinha e para a Maria Alice são planos de mal. Ainda que algumas vezes eu precisarei apertá-las. Ainda que algumas vezes eu precisarei privá-las de algumas coisas. Algumas vezes eu precisarei fazer com que elas sintam um pouco de dor para que entendam a realidade da vida. Mas os planos que eu tenho para elas são planos de paz. Planos de prosperidade. Eu quero vê-las crescer. Eu quero vê-las prosperar. Eu quero vê-las abençoadas. Eu quero vê-las felizes. Aleluia. Entenda que Deus olha para você com o olhar de pai. Ele diz assim, olha meu filho, algumas vezes eu vou ter que te privar de algumas coisas. Algumas vezes eu vou ter que tirar de você algumas coisas. Algumas vezes eu vou ter que deixar você esperar um pouco. Ou muito. Algumas vezes você vai ter que chorar para você entender coisas que você não entendia quando estava gargalhando. Mas os planos que eu tenho para você são planos de paz e não de mal. Aleluia, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Entenda que esse plano não é para a sua destruição. Esse plano também não é para o seu conforto. O plano que Deus tem para você, deixa eu repetir. Eu como mãe não estou interessada no conforto das minhas filhas. Se eu puder dar conforto, eu dou. Mas não é este o meu maior interesse. Entenda, minha filha amada, diz o Senhor nesta manhã. Entenda, meu filho amado, diz o Senhor nesta manhã. O meu maior objetivo não é o seu conforto. O meu maior objetivo não é o teu sentimento de bem-estar. O meu maior objetivo, aleluia, é fazer a minha vontade que os meus planos sejam cumpridos na tua vida. Agora, de uma coisa tenha certeza, é para o teu bem, diz o Senhor. É exatamente isso que o Senhor quer passar nesta palavra aqui no dia de hoje. Algumas vezes você vai ter que se levantar e vai ter que ir para onde você não quer ir. Escuta isso aqui. Algumas vezes você vai ter que se colocar de pé e fazer aquilo que você não quer fazer. E você vai chorando, vai chorando mesmo. Vai chorando mesmo que Jesus vai enxugando as tuas lágrimas. Aí você vai dizer assim, mas isso não faz parte de mim. Eu não sei, eu não posso, eu não vou conseguir. Eu nunca pensei que eu ia passar por uma situação dessa. Eu achei que ia ser diferente. Deus está dizendo, se levante, se erga e vá. E vá. Não é para a tua destruição. É para você ser transformado à imagem de Cristo. Aleluia, você não é uma vítima, você é um vencedor. Aleluia. 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 E você vai ter que abrir mão dos seus planos. Escuta. Você terá que abrir mão dos seus planos. Eu sei que você tem um monte de planos aí. Eu tenho os meus também. E eu sinto dizer que muitos desses planos que você está fazendo serão completamente anulados por Deus. Aleluia. Eu posso repetir, ou você já entendeu? Muitos desses planos aí que você está fazendo serão completamente anulados por Deus. Aleluia. Aleluia. Mais uma coisa eu te garanto. O fim das coisas será muito melhor do que o começo. O que Deus, o fruto disso, o resultado disso, o que Deus planejou, é muito melhor do que o que você planejava fazer. Ainda que te dou agora. Ainda que você sofra agora. Entenda. É melhor deixar nas mãos de Deus. É melhor deixar Ele agir. É melhor confiar que o propósito dEle é muito melhor e maior do que o seu. Aleluia. 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 Hoje você quer de um jeito, você quer assim, você disse, eu quero dessa forma. Aí Deus diz assim, não. Aí você diz assim, mas eu queria que continuasse. Aí Deus diz, acabou. Aí hoje você chora. Hoje você chora, Ele enxuga as tuas lágrimas. Amanhã você acorda renovado. Você diz, Senhor, eu vou enfrentar. Ele vai te ajudando. Quando chegar lá na frente, você vai dizer assim, ainda bem que o Senhor disse não pra mim. Ainda bem que o Senhor disse acabou quando eu queria que continuasse. Ainda bem que o Senhor não me deu aquilo que eu tanto pedi. Ou ainda bem que o Senhor fez diferente. Ainda bem que eu pedi um e Deus me deu dois. Ou ainda bem que eu pedi dez e Deus não me deu nada. Ainda bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A certeza é de que em todas as coisas nós somos muito mais do que vencedores. Então, minha amada, você que me ouve nesta manhã, se agarra essa palavra. O que Deus planejou pra você é muito maior. É muito melhor do que tudo isso. O teu pensamento é limitado. A tua mente é limitada. O que você pensa é muito pequeno em relação à grandeza do que Deus tem pra você. Porque sou eu, diz o Senhor, sou eu, que conheço os planos que tenho pra vocês. Talvez na sua Bíblia, lá em Jeremias 29, 11, diga assim, Porque eu é quem sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu gosto mais dessa tradução aqui na Nova Versão Internacional, que fala sobre planos. O que é a mesma coisa? Pensamentos, planos? Os pensamentos de Deus ou os planos de Deus? Eles já estão traçados. Daqui a 10 minutos, você pode nem estar aqui mais. Quem sabe você vai receber essa palavra e quando você fechar os olhos pra orar, Jesus vai fazer, filha, tua história aí na terra, ó, acabou. Aí você... Eita, parte para um lugar bem melhor. Ninguém quer, né? Todo mundo ama Jesus. Ninguém quer receber essa palavra. Ninguém vai dizer amém. Porque a gente ama Jesus demais, né? Mas quando fala de ir pra perto dele, gente, ó Jesus. Deixa eu ficar perto aqui na terra mesmo. Ninguém quer, né? Partir. Mas quando a gente vem com a visão espiritual, quando a gente se desapega das coisas desse mundo, a gente vê que a melhor coisa dessa vida, a gente tá perto de Jesus. Vai ser o dia que Jesus disse, Se a Clarice acabou, teu tempo aí na terra, vem pra cá. Eu vou ficar lá, esperando o resto da minha família chegar e todos os acontecimentos bíblicos acontecerem. Mas enfim, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas Ele tem os planos. A tua data de partida já está marcada. A tua hora nesta terra vai encerrar no dia que o Senhor traçou. Não é no dia que você quer. Não é no dia que você planejou. Não pense que você pode dar uma rasteira na morte, uma driblada na morte. Você também não pode driblar os problemas. Aleluia! Ele tem planos maiores que os seus. E o que o Senhor revela aqui na sua palavra é que os planos deles são bons. E a Bíblia diz que está tudo dentro de um tempo. Lá em Eclesiastes, no capítulo de número 3, diz o seguinte, Para tudo há um tempo. Há um tempo certo para cada propósito. Debaixo do céu. Tempo de nascer. Um dia minha mãe foi para a maternidade. Um dia ela me colocou para mamar. Um dia ela me segurou na minha mão para que eu desse os primeiros passos. Um dia também a minha família se reunirá em torno do meu caixão. E do seu também, viu? Do seu também. A sua família vai se reunir e vai chorar. É uma verdade, uma certeza que todos nós temos. Há um tempo. Há um tempo para tudo. Um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer. E tempo de morrer. Tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar. E tempo de curar. Tempo de derrubar. E tempo de construir. Tempo de chorar. E tempo de rir. Tempo de prantear. Meu irmão, tem tempo de chorar. Tempo de prantear. E tem tempo também de dançar. Tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntar as pedras. E olha o que a Bíblia diz aqui. Olha, tem até tempo de abraçar. E tempo de se conter. Tem tempo que não é para abraçar. Olha o que a Bíblia diz. Tempo de procurar. E tempo de, ó... Desistir. Não adianta mais. Tem tempo. Tem tempo. Mas a certeza, amado, amada do Senhor. É que nós temos um Deus que conhece os planos. Que Ele traçou para nós. E eu só preciso confiar, me tranquilizar e descansar no Senhor.